Davi assume que gastou dinheiro de doações ao RS com viagens, eu não tinha condições. O campeão do BBB 24 Davi Brito revelou o verdadeiro destino do dinheiro que arrecadou para as vítimas do Rio Grande do Sul. Ele pediu doações aos necessitados por meio de seu próprio Pix, e acabou revelando, em entrevista ao Globo, que gastou dinheiro com passagens aéreas. Inicialmente, pedi Pix para as pessoas porque realmente ainda não tinha condições financeiras de ir para o Rio Grande do Sul com os meus próprios meios. Porém, ele revelou que também fez doações aos necessitados, mas consegui uma boa arrecadação. Consegui ajudar muitas pessoas fornecendo alimentação, água mineral e outros suprimentos necessários para que não passassem fome ou necessidade, afirmou. Ele continuou listando suas contribuições. Distribuí colchões, alimentação, água mineral. Fizemos compras para ajudar as bases e unidades de saúde que estavam precisando. Será que justifica? Por que não encaminhou as doações? Até porque Davi chegou no local e precisou ser chamado atenção várias vezes por expor pessoas em dificuldade. Só quis aparecer de seguidores. Ó que o é acharam pessoal? Deixe seu like e se inscreva no canal.